Chega né Nintendo? Olá meus amigos, eu sou Coelho no Japão e algumas horas atrás a gente teve uma notícia muito desagradável e a notícia foi a seguinte, se você entrasse na página da eShop empolgado para poder comprar o novo Zelda Tears of the Kingdom você ia se deparar com essa imagem aqui ó, o jogo subiu para 357 reais e 99 centavos poucos minutos depois que virou uma repercussão imensa na internet, a Nintendo alterou o site e devolveu aqui para a sua versão sem preço e tudo que a gente pode fazer é explorar o site oficial do jogo agora, que tem ali o trailer, não tem muita informação e a gente não tem nem informação aqui por exemplo da localização do jogo e não foi só no Brasil não tá se você entrar aqui por exemplo no print do canal Digplay, você vai ver que também na eShop dos Estados Unidos o preço do Zelda Tears of the Kingdom tinha subido para 70 dólares e se a gente colocar aqui ó, no preço da cotação de hoje dá mais de 360 reais a Nintendo ainda não soltou uma nota oficial aqui sobre isso, mas a gente sabe que a Nintendo Direct é hoje já tem algumas semanas que eu tô falando aqui no canal que muito provavelmente assim que saísse a Nintendo Direct a Nintendo ia permitir que a gente utilizasse esses game vouchers de 500 reais aqui para poder comprar a Zelda Tears of the Kingdom porque ele muito provavelmente ia entrar em pré-venda essa é uma teoria que eu venho trazendo para vocês aqui, porque esse mês é um mês que tem um jogo menor mês que vem é um mês que tem jogo menor também mas muito provavelmente a Nintendo ia querer fazer com que a gente comprasse utilizando o cupom o Zelda Tears of the Kingdom e também um jogo menor, então a gente já tava na expectativa da gente ver o jogo entrando em pré-venda e aí o Necroleap que tem uns botes que ficam procurando dentro da Amazon, dentro dos servidores ali da Nintendo pequenas mudanças antes deles virem a público já tinha encontrado que Advance Wars 1 mais 2 e Zelda Tears of the Kingdom com pré-venda disponíveis mas a má notícia para o Brasil em relação a Zelda não pode ser boa o jogo talvez seja precificado a 358 reais então ele já tinha soltado um bot que tinha encontrado esse valor antes da Nintendo publicar isso aqui na internet e aí foi exatamente o que aconteceu a Nintendo pode ter tirado esses valores porque eles não anunciaram oficialmente ainda na Nintendo Direct mas tudo indica que esse vai ser o preço mesmo e antes da gente falar o óbvio aqui tem essa questão que é muito importante até mesmo para os parceiros, para os fãs pode ser muito péssimo mas olha só, varejistas ao redor do mundo começam a tirar do ar as listagens do novo Zelda após a precificação vazar pela eShop pensa o seguinte, você tem uma loja, você abre a pré-venda de um jogo que você sabe que assim como todos os outros jogos da Nintendo vai custar um X de valor e a Nintendo vende surpresa e lança esse site oficial com o preço a 357 reais que não era o preço que você estava esperando o que você vai fazer? cara, você vai tirar do ar a listagem para você não levar prejuízo porque você estava vendendo por bem mais barato do que isso então isso afeta os fãs, isso afeta os lojistas e a Nintendo fazer isso assim de surpresa, numa Nintendo Direct, quando o jogo entra em pré-venda sem fazer um anúncio, igual a gente viu cara a Sony anunciando que ia aumentar o preço dos seus serviços que foi onde deu o pontapé inicial para tudo isso né Playstation aumentou o preço dos seus jogos e aí as outras empresas começaram a seguir, eu já mostro isso aqui para vocês é um problema né, a Nintendo fazer isso de surpresa porque pega os fãs, pega as lojas também e mexe com todo um negócio cara, e aí eu fiz esse post falando bomba negativa, outro dia eu estava aqui falando sobre o meu medo da Nintendo seguir a indústria e cobrar os lançamentos a 70 dólares eu cheguei a fazer esses shorts aqui ó, o preço dos videogames vai subir e aí comecei a mostrar várias notícias que estavam indicando isso mostrei o bundle do Mario Kart lá a 427 reais que é o jogo mais a DLC e aí no final desses shorts, para quem está acompanhando shorts aqui no canal eu falo que eu estava com medo da Nintendo começar a seguir essa ordem aí da indústria e é para o meu desprazer que temos essa surpresa péssima que Zelda Tears of the Kingdom vai ser mais caro ainda do que os 350 cobrados e sim 357 porque a Nintendo não podia ficar para trás nos 350 reais né ela tinha que ir além ela tinha que colocar mais caro ainda para o público brasileiro cara isso me deixa revoltado porque a gente é um país de terceiro mundo olha, não é nenhuma novidade no Japão, na Europa, alguns jogos eles já são precificados maior como bem disse esse usuário aqui no Twitter o Zelda já estava, Breath of the Wild isso aqui a 70 euros Smash Bros também a 70 euros outros jogos podem ser menos mas esses aqui já eram mais caros quando eu comprei a minha versão de Breath of the Wild dessa japonesa aqui lá numa loja no Japão eu paguei mais de 70 dólares porque lá eles precificam diferente os preços não são tabelados a mesma coisa com alguns outros jogos chegam a custar até 80 dólares ou mais caro no Japão dependendo da popularidade do game agora gente, a gente está falando de Estados Unidos a gente está falando de Japão são países de primeiro mundo a Nintendo fazer isso aqui essa precificação num país como o Brasil é uma vergonha cara chega a ser uma sacanagem isso eu não digo só a Nintendo não cara Playstation e Xbox também subindo seus preços e não precificando de acordo num país como o Brasil torna tudo isso impeditivo olha só, tudo começou aqui ó em 2021 quando saiu a notícia de que a Sony estava aumentando em quase 25% os jogos de Playstation 4 e os usuários começaram a reclamar foi um rebuliço na internet isso nessa época e aí pouco tempo depois a gente começou a ver outras notícias olha, analistas preveem aumento do preço dos jogos e também dos hardwares em 2023 dizendo que nem todos os estúdios subiram os preços para acompanhar os aumentos da produção e outros custos no desenvolvimento de jogos até o momento mas os jogadores provavelmente viram os preços subirem em 2023 eu acredito que essa tendência não vai afetar apenas os jogos AAA mas também assinaturas e hardware especialmente da Microsoft se a Nintendo não lançar o novo hardware eu espero que os preços do Switch permaneçam estáveis esse ano foi o que disse um analista e é exatamente isso que a gente estava esperando que o aumento desse preço pelo menos viesse em um novo hardware não dentro do Nintendo Switch ainda a gente não sabe se outros jogos vão ter essa precificação ou se vai ficar só no Zelda provavelmente sim tomara que não aumente em outros também mas aí depois desse aumento da Sony a gente viu aqui ó outras empresas começando a seguir esse caminho né a Ubisoft segue Playstation e aumenta o preço dos seus próximos jogos o CEO da Ubisoft falou o seguinte alguns jogos terão o mesmo preço da concorrência e utilizaram isso como uma justificativa ali para poder subir os seus preços basicamente a indústria já estava querendo subir o seu preço e ninguém queria ser o primeiro Playstation foi lá, foi o primeiro os outros começaram a seguir na sequência olha lá Microsoft aumentará o preço dos jogos do Xbox a partir de 2023 começaram a vir vários anúncios e dessa vez é a vez da Nintendo a justificativa é sempre essa esse preço reflete o conteúdo escala e complexidade técnica desses títulos matéria aqui do Olhar Digital do Murilo Tunholi porque os preços de videogames são tão altos no Brasil ele fala sobre o aumento no mundo inteiro que os jogos estão caros não só no Brasil mas estão subindo ao redor do mundo que é uma tendência que está acontecendo no mundo inteiro não é uma tendência nova já tem vários anos que o real está se desvalorizando portanto as empresas estão ajustando os valores eu me lembro cara foram alguns anos atrás uns dois anos atrás que a Nintendo subiu o preço dos seus jogos aqui que era 250 reais para 300 reais para ficar um pouco mais de paridade com 60 dólares que os preços normalmente custam lá nos Estados Unidos que é o preço tabelado e agora a gente está vendo esse aumento para 70 dólares um aumento que ninguém queria ver um outro usuário aqui cara o Pli ele falou o seguinte realmente essa é uma péssima notícia mas até que é esperado por causa da inflação do dólar longe de mim defender os preços absurdos mas 60 dólares em março de 2017 que é quando foi lançado o Breath of the Wild que custava 60 dólares nos Estados Unidos tem o mesmo valor que 73 dólares em dezembro de 2022 então se eu fosse chutar caso o jogo não venha a 70 dólares o Tears of the Kingdom vai vir a 75 ou seja, 390 reais isso aqui é um chute dele provavelmente não é o que vai acontecer provavelmente o preço de 357 vai ser o que vai ser praticado e a desculpa, né a justificativa seria essa aqui o Daniel Lima que mora no Japão trouxe também um outro ponto de vista falando o seguinte tentativa de compartilhar o ponto de vista de alguém que acompanha a indústria no Japão sim, 70 dólares é muita grana para um game mas não é o preço de Next Gen lançamentos do Playstation 5 estão entre 80 e 95 dólares no Japão infelizmente 70 dólares no título de 2023 ainda que de Switch está de acordo com o mercado historicamente dentro da realidade do que já se praticou produzir, distribuir games pelas japonesas está mais caro do que em 2017 o custo de vida no Japão aumentou e como há muito não se via chegamos ao ponto do governo japonês literalmente distribuir dinheiro à população por isso o encarecimento da energia e da produção de embalagens devido à guerra russa somado à desvalorização do iene está tendo grande impacto nos preços no Japão com games não é diferente muitas grandes empresas estão promovendo aumento salarial justamente por causa disso a Nintendo acabou de anunciar quem acompanhou o Coelho News aqui ontem vocês viram que a Nintendo subiu o salário de todos os seus funcionários no Japão em 10% o DigPlay chegou até a fazer esse meme aqui na contramão do mercado o Nintendo anunciou aumento de 10% para funcionários e aí logo em seguida Zelda Tears of the Kingdom sobe de preço e aí ele termina aqui o Daniel falando especialmente para os japoneses aproveitem o cupom Nintendo mas é importante citar que a gente ainda não tem Zelda Tears of the Kingdom aqui na lista dos jogos que podem ser utilizados com o cupom não se sabe se a gente vai poder utilizar esse cupom ou não mas só para deixar bem clara a minha opinião sobre isso é lógico que vai ser mais barato comprar o Tears of the Kingdom utilizando esse cupom que daí você vai comprar dois jogos mas não é vantagem nenhuma o jogo subir de preço para a gente achar que está tendo uma vantagem maior porque o cupom não vai subir de preço junto entendeu? o cupom continua sendo uma boa vantagem para quem tem 500 reais para poder gastar com dois jogos em uma lapada só ou parcelando lá os valores na nuvem mas de qualquer forma é um valor alto de investimento então é isso aí galera provavelmente Zelda Tears of the Kingdom vai subir de preço fiquei muito bolado com essa notícia porque lembrando mais uma vez não importa como é que está nos Estados Unidos que é um país de primeiro mundo não importa como é que está no Japão que é um país de primeiro mundo que as empresas estão subindo o preço do salário que o governo está literalmente dando dinheiro para as pessoas porque a inflação está aumentando a gente está no Brasil, meu irmão a gente está num país que tem uma condição econômica bem mais complicada como vocês podem ver o real vem se desvalorizando cada vez mais nos últimos anos e você sabe o que vai acontecer com esse aumento de Zelda Tears of the Kingdom? vai acontecer exatamente isso aqui e não adianta a gente viver no mundo da Barbie achando que isso aqui não é realidade não porque é exatamente isso aqui que vai acontecer riqueza, fama e poder a empresa que conseguiu tudo nessa indústria a rainha dos games Nintendo suas últimas palavras antes da Direct foram enviadas para todos na internet o novo Zeldinha? se vocês quiserem já podem pré-comprar é 70 dólares já podem olhar lá na eShop e então os brasileiros agora correm em direção ao desbloqueio em busca de sua diversão os nintendistas entram na grande era dos piratas não adianta a gente viver no mundo de conto de fadas porque é exatamente isso aqui que vai acontecer esse meme que os caras que jogam representaram muito bem a realidade do brasileiro porque num país onde uma pessoa solteira precisa ganhar 2,6 mil reais por mês que é pouco mais que dois salários mínimos para estar entre os 10% mais ricos da população um aumento de 58 reais no valor de um jogo é muito maior do que um aumento de 10 dólares no valor de jogo para um americano ou um aumento de mil ienes no valor de um jogo para um japonês entendeu? então está registrado aí a minha opinião em relação a esse aumento de preço aí da Nintendo vamos torcer para que isso não se confirme lembrando que ainda não abriu a pré-venda Nintendo escondeu esses valores saiu lá nos Estados Unidos saiu aqui no Brasil saiu em outros países mas ainda não saiu oficialmente o preço aqui no Brasil então vamos esperar pelo menos ainda tem uma esperança ali do fim do túnel lembrando que 300 reais continua não sendo barato eu acho que a Nintendo tinha que praticar preços mais justos aqui no Brasil eu já falei isso muitas vezes aqui no canal e apesar cara de eu ser fã dos jogos da empresa desde que eu sou criança não tem como concordar com algumas práticas que eles fazem aqui no Brasil e por ser fã e por muitos de vocês serem fãs e por não ser fácil aqui no Brasil é que a gente vive procurando formas de encontrar pagar um pouco menos de fazer alguma gambiarra pra poder ganhar um desconto ganhar um cashback avisar as promoções pra vocês que a gente faz sempre aqui no canal como por exemplo quando a mídia física de Metroid Dread que a mídia digital custa 300 reais tava custando 269 e aí já tem gente zoando pra quem tava feliz pagando 270 o que são mais 100 reais né bom não tava feliz pagando 270 mas é o que dá pra fazer dado a nossa realidade e os preços não são praticados mais baixos aqui no Brasil né pra nós cara que somos fãs de Nintendo isso é um baita balde de água fria principalmente num dia que temos Nintendo Direct onde a gente fica empolgado de ver o que que a gente vai poder jogar e quanto mais o preço sobe menos a gente consegue olhar pra essas coisas e pensar caramba quantos desses jogos eu não vou conseguir aproveitar né nos próximos meses cada vez menos né porque os preços estão subindo cada vez mais eu por literalmente trabalhar com isso tenho acesso a esses jogos mas eu a vida inteira fui um consumidor comum que tinha o mesmo acesso que tá todo mundo aqui me assistindo eu não tenho esse canal desde que eu nasci não então eu fico revoltado com essa situação e eu espero que a Nintendo reverta isso enquanto isso eu vou continuar criticando e vou continuar tentando fazer o meu trabalho aqui de encontrar as promoções pra vocês e manter todo mundo informado pelo menos ter essa troca de ideia aqui sobre esse assunto que a gente gosta sobre esses games que a gente gosta e não fazendo igual outras pessoas e colocando a culpa no consumidor que não tem o que fazer vai ter que pagar esse preço aí pra poder jogar o jogo e não a culpa na empresa que tá tomando essas decisões sem levar em consideração a realidade de um país como o Brasil tá bom amigos? então esse foi o vídeo de hoje aí essa foi a má notícia desculpa começar o dia assim se você curtiu deixa o like aqui nesse vídeo pra poder espalhar pra mais pessoas aí inscreva-se aqui no canal pra acompanhar o meu trabalho ativa o sininho de notificações que toda terça quinta e sábado temos os vídeos de notícia as sextas-feiras são os vídeos mais aprofundados sobre discussão quarta-feira e segunda-feira são os vídeos de economia então fiquem ligados aqui para os vários tipos diferentes de vídeos que tem aqui no canal quem quiser me apoiar pode se tornar um membro aqui no canal tem vários produtos que eu recomendo e uso pra vocês como micro ST cards mais baratos e tudo mais aqui na descrição ou no link da Amazon eu já estava discutindo isso com vocês nas minhas redes sociais antes de postar esse vídeo aqui então me segue lá é arroba rodrigocoelhoce pra vocês poderem ficar por dentro e lembre-se cara hoje tem Nintendo Direct então vem acompanhar aqui comigo a gente vai fazer o pré-show o show e também o pós-show vai ter uma interação com vocês inclusive com os membros aqui do canal também tá bom? então vejo vocês mais tarde muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês comenta aqui o que vocês acham de tudo isso eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo e lembre-se sempre tentem ser a melhor versão de vocês com as outras pessoas e não ataquem as pessoas diretamente sobre esses assuntos mas critiquem a empresa pra ela saber o feedback das pessoas também que isso é bastante importante tá bom? eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima valeu! tchau! 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 tchau!